Cara, dá pra procurar aí K9 Efeitos pra gente ver o que mais temos de personalidades que voltam à vida. Vai ser só o canal da Record, quer ver? Droga, cuidado, droga zumbi. Por que, ó? Cuidado, essa droga vai te transformar em zumbi. É, eu não quero ver a opinião de um merda sobre isso, eu só quero ver o vídeo. Ah, esse é bom do cara da bicicleta. O cara usou o K9 e subiu na bicicleta. Tipo assim, ele quis mesmo testar o equilíbrio dele. Os caras devem estar conversando na casa, muito papo de brother, assim. Tipo, cara, se o K9, você fuma e ainda consegue ficar em pé, será que você consegue ficar em pé na bike? Aí, ó, tá comprovado, ele não dava ficar em pé na bike. Ai, tá nóis. Ah, eu vi um vídeo também que os caras... Isso aí é um pino que os caras usam pra botar... Que que é isso? Foi um boquete aquilo? Foi um boquete público. Os caras... Isso aí foi o maior pripac do Chaves de todos. Olha isso, cara. Mas você acha que esse cara vai te assaltar? Não vai. Não consegue. É. O problema é quando ele sair dessa e querer usar de novo, né? Ele vai ficar um pouco... O que ele vai fazer pra usar de novo? Mas aí vai ser fácil eu achar ele, porque aí ele não vai estar mais com o seu celular. Caralho, será que os caras que usam isso... Esses caras aqui, por exemplo, que estão ali usando... Aham. Eles não estão... Eles não viram vídeo de outras pessoas usando? Será que ele deve pensar, tipo assim... Não, mas quando eu fumo é diferente. Quando eu fumo eu fico de boa com meus amigos. Porque, tipo assim... O que que é você fumar um baseado? Você vai lá fumar com os amigos e fica dando risada. Falando normal. Caralho, você fuma e você fica desse jeito. Só que será que eles percebem? Será que eles acham que eles ficam igual quando eles estavam fumando uma boca normal? Eu acho que o melhor remédio pro Caralho é antes do cara usar a primeira vez, o cara ver esse vídeo. Talvez. Porque eu acho que o problema do mendigo é que ele não tem celular pra ficar vendo essas coisas. Então ele não sabe que ele vai ficar daquele jeito. Então pra acabar com o Caralho tem que dar um celular, um smartphone com internet pra cada mendigo. Botar um telão na Praça da Sé. Sim. Pra assaltar e conseguir dinheiro pra comprar a droga. Os efeitos da droga são devastadores. Não, não são. A dependência é imediata. Não, não vem com essa que é imediata. É, sei lá, na terceira. Já no primeiro uso. E as consequências são graves. Nessas outras imagens, veja mais um flagrante. Roubou o velho. O senhor é assaltado por dois criminosos. Que decidiram roubar porque o efeito da droga tinha passado. As drogas caçam, fabricadas em laboratório e encontradas facilmente no centro de São Paulo. A K9... Nossa senhora, velho. Cara, é muito simbólica essa imagem que tem um crucifixo no pescoço dele. Ó, meteu na capoeira. Agora você vai ver... Caralho. Vocês sabem que a teoria da conspiração é que estão fazendo isso aí pra dar uma limpex em São Paulo. Mas se for dar uma limpada, que seja uma droga que mate, né? Mas será que o K9 não mata? Mas quanto tempo o cara vai durar desse jeito? É, tem um mês que apareceu essa droga aí. O crack não mata. Vamos ver se ela é o One Hit Wonder, a banda de uma música só, ou se ela vai durar. Quero ver. É difícil, hein? Porque o crack e a cocaína, essas coisas, estão aí há muitos anos, hein? Então, mas a cocaína mata de overdose. O crack, ele não mata, né? Pelo que eu sei do crack, se o cara ficar fumando, ele me quer apagar, igual maconha. Não, mas tô dizendo assim... Depois de 5 anos fumando crack, aí que mata. O cara não come, né? O cara fica desnutrido. Morde alguma doença porque ele fica muito fraco. Pega a doença. Exato. Ah, eu acho que é uma boa... Será que essa é a melhor estratégia de todas pra fazer a limpa que esses caras querem fazer? A nova ordem mundial. Pô, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, bicho. Nunca tinha. Porque assim, tem outras coisas melhores, né? Por exemplo, apesar que você não pode... Vamos colocar na visão desses caras. Você não pode ir lá e fazer um sopão e envenenar a sopa. Porque vai... Todo mundo já vai sacar. Vai falar assim, ó. Genocida. Genocida. Prenda esses caras e vai prender os caras e procurar quem fez isso. Nenhum mendigo nunca... Mendigo não, mas Neuer. Nunca mais vai comer sopa por aí. Tem que ser um negócio meio às escondidas. Tipo, uma droga nova que vai matando os caras devagarinho. Mas então, será que isso é mérito do calça ou do tarcísio que entrou agora? Como o Emílio chama o... O calça é quem? Calça é o... O Dória? O Dória, pô. Não, é o calça lá. O calcinha. Porque ele usa umas calcinhas apertadas. O Dória? Eu acho que é mérito do nosso querido gordinho Tarcísio. É. Porque pode ter sido o Dória que arquitetou e agora perdeu, mas o plano foi posto em prática, né? Foi posto depois que... Depois que ele saiu. Essa Thumb aqui tá aparecendo mais uma propaganda do que um aviso, né? Atenção, nova droga no Brasil. Não perca. Piripaque do Chaves. Cara, é muito bom quando... Você não pode ficar de fora dessa. É muito bom quando a... A forma das pessoas escreverem a droga pra população é Piripaque do Chaves. Me ver dois Piripaque do Chaves. Não usa um símbolo tão querido pelo povo brasileiro, né? As pessoas vão querer saber o que é. Imagina aquela... Ah, eu quero uma droga. Qual? O Tonho da Lua. É, Dragon Ball Z, sei lá. Esse aqui é o Piccolo. É, é. Da hora, né? Expansão da droga de nove caudas. Ele transforma o usuário em zumbi de efeito imediato. Tira completamente o discernimento da pessoa. Afeta a coordenação motora e muitas vezes faz desmaiar ou confulsionar. Este homem caído no chão havia acabado de usar K9 e precisou ser atendido imediatamente. Ele estava na Praça da Sé, em São Paulo, um reduto de usuários de drogas, principalmente a linha K. Relativamente nova no mercado, mas com um alto poder de destruição. Eles atuam na mesma via de receptor da cannabis, no entanto, com efeitos... Cara, mas eu acho muito estranho como que a Record está falando demais sobre isso e é só Record. A única quantidade dessa substância causa um efeito devastador. Será que não é uma propaganda, sabe? Porque a Record é de Jesus, ela realmente quer salvar as pessoas e mostrando os perigos. Por que a Globo não fala os perigos da K9? Porque ela está, ó... Mas, tipo assim, não, tipo assim, o que me parece é, tipo assim... Ó, não usa esse negócio que ele vicia, não usa esse negócio que ele é muito forte, que ele é muito potente. Tipo assim, o que um usuário de droga vai pensar? Isso é verdade. Porque eu assistindo isso aqui, desde que a gente começou a falar, eu já pensei... E se eu usar isso aí? Como é que vai ser? Mas os caras que estão usando isso, eles não assistem televisão. Eles não estão vendo essas matérias. Mas é como se a Record estivesse falando assim... Tem uma droga muito mais potente que a que você usa, que é mais barata e a onda dura... Você está perdendo, você está perdendo. E a onda dura 50 vezes mais, hein? É isso que me parece. É o cara que estava há dois anos sem usar crack e volta, só posesse aí. É, ele fala... É, cara, eu usei crack por dois anos. O que é um traguinho no canal? Eu vi só para ver o que é. E aí volta para a rua. É verdade. Mas parece ser uma droga que volta... Que o cara fica na rua morando, porque... Me parece ser uma droga que o cara fica em casa. Ele fuma em casa ali e fica no peripaque do Chaves na sala dele em cima do tapete ali. É, porque se ele estiver já no sofá, ele não tem o peripaque do Chaves. Ele só vai continuar no sofá. Dormir. Ele só vai dormir. Ele vai precisar ficar naquele estado. Pode ver um Netflix, inclusive. Toma um K9, bota um filme. Bota um Pink Floyd ali. Bom. Um Pink Floyd com um K9. Puta que pariu. Sgt. Peppers dos Beatles. E toma um K9. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o SacoCheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado.